Música Bem-vindos ao México do Paz Especial e no programa de hoje vou falar sobre dois encadernados de certa forma do universo Aracnídeo que foi lançado pela Panini nos últimos meses que é Os Campeões Vol. 4, segundo a contagem brasileira e o Aranha Ver... a Guain-Aranha e Aranha Fantasma Vol. 2 que também... esse aqui é o 2 mesmo, nos Estados Unidos também é o Vol. 2 e vamos para lá, são duas revistas que eu gostei, não são sensacionais mas elas são bem interessantes vou começar com a Aranha Fantasma, a Guain-Aranha é uma personagem criada pelo Jason Mathur lá, acho que foi em 2013, foi na época da Aranha Verso, da primeira saga Aranha Verso, do multiverso Aracnídeo na verdade ela foi criada até um pouquinho antes como uma capa que ganhou uma história e é uma personagem que esteticamente ela é super legal, sempre gostei muito do uniforme como funciona esse... o branco, preto e rosa, o capuz é muito legal todo o universo que o Latour criou para a personagem, essa Terra 65 ela tem uma estética... não chega a ser punk, na verdade é muito derivado da personagem que ela é uma... ela é uma música, é uma baterista de uma banda de rock, mas é uma banda de rock meio anos 90, talvez início dos anos 2000 e a coloração é muito... sempre foi nessa pegada uma coloração artificial artificial não no mau sentido, mas ela é completamente antinatural, muito neon, muito... essas cores bastante fortes, bastante saturadas, um rosa muito presente, completamente inexistente e os personagens, esse mundo que foi criado para o personagem ele era interessante porque ele não tinha superpoderes a Mulher-Aranha, a Gwen-Aranha que a gente chama, mas ela se chama de Mulher-Aranha ela era a única personagem praticamente com poderes tinha um mega vilão que era o rei do crime, que era o Matt Murdock depois teve a Cindy Moon que é uma versão da teia de seda que não ganhou poderes nesse universo enfim, foram... basicamente foram dois volumes, 40 edições, mais ou menos mas essas 40 edições, eu estou falando com super entusiasmo eu detestei, eu odiava a personagem eu achava tão legal o universo, o uniforme dela a estética, o conceito por trás da personagem e eu não conseguia ler as histórias e eu lia por causa do Aracnofã, a gente faz lá as resenhas mas era uma personagem que realmente eu não gostava eu sabia que não era para mim porque fazia sucesso nos Estados Unidos fez sucesso no Brasil várias pessoas que eu conheço inclusive gostam da personagem e bem, eu não gostava e foi muito difícil aturar essa personagem por muito tempo exceto quando ela estava em outras histórias tem uma minissérie, na verdade é uma... é o crossover dela com a teia de seda, com a Mulher-Aranha, a Jessica Drill que chama Mulheres-Aranha, que é muito legal e bem, ela é uma das protagonistas e eu acho legal, eu acho interessante quando ela está participando do Aranha-verso mas o problema eram minhas histórias com ela e o que eu descobri, constatei, na verdade, confirmei foi que agora que mudou o autor agora a gente tem Senna Maguire que é uma roteirista, uma escritora de livros de fantasia urbana principalmente mas também ficção científica escreveu sobre o Star Wars e outros outros universos, universos próprios ela trouxe uma personagem que eu achei mais interessante as quatro primeiras edições foi lançada no encadernado anterior aqui a gente tem edição 6 a 10 5 a 10 mas as primeiras quatro já tinha comentado e tinha gostado e era... fazia parte do Aranha-Gedon basicamente três edições com a Gwen em outro universo e a quarta edição era ela chorando por ter que acompanhar a morte acompanhar o enterro de vários amigos aracnídeos que ela teve nas edições passadas antes, no final da saga do Jason Latour ela perde os poderes e ganha de volta com um simbionte e outra coisa que é preciso saber para começar a ler Aranha Fantasma é que no universo que ela vive até 65 ela sempre foi caçada pelo Jonas Jameson, por exemplo daquele universo que virou prefeito de Nova York também mas porque ela era uma vigilante e vigilantes... vigilantismo é proibido se você não sabe milícia é proibida e os heróis... um universo que nem herói existia e ela foi... e ela surgiu ela era completamente execrada e tinha vários crimes a responder ela responde, ela se entrega no final da sua... da fase do Jason Latour acaba presa por algum tempo e a identidade dela deixa de ser secreta e passa a ser de conhecimento público e aí a gente vai encontrar ela nessa situação com os poderes derivados do seu simbionte e aí completamente conhecida por todo mundo mas ao contrário do que a gente pode imaginar ela é considerada uma heroína todo mundo gosta dela inclusive o Jameson que tem ela como heroína da cidade e isso poderia transformar uma personagem num estado de celebridade ela poderia curtir isso mas o que a gente vê é que é uma Gwen Stacy completamente diferente ela não quer ser uma celebridade ela não quer ser conhecida ela quer ser uma pessoa comum ok? heroína em alguns momentos mas ela quer ser uma baterista da sua banda as Mary Janes ela quer frequentar a faculdade ela quer fazer outras coisas e ela não pode porque o mundo não permite mais que isso ocorra essas edições elas vão acompanhar justamente esse momento meio depressivo da personagem de tentar encontrar quem que ela é perante um universo que exige que ela seja o contrário um universo que sabe que ela é uma super heroína e ela quer ser uma super heroína mas nas horas vagas ela precisa encontrar dinheiro precisa trabalhar mas não pode trabalhar porque a imagem dela é associada a garota aranha a mulher aranha e aí ela pensa em ser uma heroína de aluguel mas ela não sente que pega bem cobrar por salvar as pessoas a Mary Jane mesmo fica brava com ela porque ela não se dedica à banda e esse é o ritmo da história é isso que vai que a autora que eu esqueci o nome de novo a Sina Maguire ela vai trazer no meio disso a personagem ainda enfrenta uma gangue de uma gangue de bandidos liderados pelo Homem Lobo enfrenta eles tem alguns reveses mas em geral se dá muito bem um dos poderes novos que a personagem ganha é ela liberar essas aranhas do traje dela afinal um traje simbiótico então é como se ela tivesse aqueles aranha-boss que o Octopus fazia ou os sinalizadores aranha do Peter mas de uma forma orgânica e inteligente só que o uso constante da roupa do simbiote e até acho que esses problemas psicológicos vão pesar bastante e ela começa a ter dores de cabeça os poderes começam a falhar e a última edição que fecha essa fase da personagem ela vai para o universo meio-meia pedir ajuda para o Peter e lá a gente tem uma história onde basicamente conversa entre os dois personagens e eles enfrentando o enxame no formato dinossauro uma historinha divertida essa final a resolução saber o que está acontecendo com o uniforme a gente não fica sabendo esse mistério vai para o próximo encadernado que já foi lançado nos Estados Unidos mais quatro mais dez edições na verdade que chama apenas Aranha Fantasma não tem mais esse Gwen Aranha Aranha Fantasma é apenas Aranha Fantasma nome que ela se deu na última edição desse encadernado e essa fase dura dez edições e fica paralisada em junho de 2020 por causa da Covid-19 várias revistas foram paralisadas outras foram canceladas Aranha Fantasma é uma das que está paralisada e com possibilidade de retorno no formato digital num primeiro momento e depois no formato físico é a mesma equipe criativa então é uma continuidade vamos ver o que vai acontecer provavelmente ano que vem a Panini publica dar continuidade a essas histórias o segundo encadernado que eu quero falar são os campeões esse quarto volume que vem com as edições 7 a 10 da terceira do terceiro volume lançado nos Estados Unidos o roteirista é o Jeans Up com a arte do Steve McCannis com o Marco Menes na verdade o Steve McCannis o Marco Menes faz outra faz uma outra história porque o encadernado ia ser muito pequeno ia ser similar ao encadernado americano então para dar mais 100 páginas e justificar a lombada quadrada eles incluíram o Nova a edição número 1 do Nova de 2016 que foi publicado aqui eu anotei na edição na edição logo após o retorno da Guerra Infinita foi a edição o universo Marvel número 1 era um encadernado de 6 6 edições 7 edições uma daquelas revistas mix grandes que atualmente a gente não tem e essa final do Jeans Up também é o final do encadernado dos campeões porque depois disso a gente tem a saga Império e aí os personagens do grupo eles vão ter eles vão ter um desenvolvimento próprio e o título dos campeões vai retornar só depois no final desse ano de 2020 nos Estados Unidos ainda nem foi publicado nos Estados Unidos acho que começa em outubro a edição número 1 do novo dos novos campeões mas enfim o que a gente tem aqui na primeira nas primeiras histórias que eu comentei acho que no começo do ano foi publicado em fevereiro o primeiro encadernado a gente acompanha um espacilamento o inchaço do grupo dos campeões e o espacilamento dos membros originários durante uma uma ação eles enfrentando um determinado vilão a Kamala Khan e a Vive se não me engano acabam morrendo o Miles Morales e o Amadeus eles fazem um pacto com o Mifisto que volta no tempo ficou meio bizarro esse pacto mas foi de uma forma mais interessante o Mifisto não queria alma não queria nada até caçou dessa ideia que ele fez com o Peter Parker alguns anos atrás e ele falou simplesmente que ele queria corromper a esperança desses heróis e que isso seria a satisfação dele ele ia ganhar alma não pela compra direta por um contrato mas pela por corromper a alma deles com essas difíceis escolhas o Miles ele acaba fazendo aceitando esse retorno uma forma de salvar a vida da Kamala Khan mas ao salvar a vida ele acaba matando uma pessoa que ele tinha que ele tinha salvado bem isso vai pesar bastante para o Miles o Miles vai sair o Amadeus vai sair a Kamala Khan vai se sentir quando ela descobre o que aconteceu ela também quer sair do grupo e no fim ela sai nessa edição quem sobra é o Nova que está sem os poderes porque perdeu o capacete e essas edições vão mostrar as duas primeiras edição 7 e 8 vai mostrar o Nova recuperando o capacete dele primeiro ele vai para o espaço junto com uma personagem que queria matar ele por sinal que é a caldeira eles vão até o espaço até uma base dos dos da tropa nova depois eles voltam para a terra e junto com os atuais campeões eles vão enfrentar os freelancers que é aquele primeiro grupo o grupo de super vilões o grupo de adolescentes super poderosos que vendem suas suas capacidades para quem puder pagar mais e quem pode pagar mais são grandes empresas e essa e aí eles enfrentam esses freelancers de pano de fundo a gente acompanha a Vivi Visão que está com uma identidade está com um distúrbio de identidade ela começa a ver a visão 2.0 que tentou matar a personagem em edições passadas mas acabou ela morrendo a Vivi atual está com essa dupla personalidade e a segunda a edição número 8 termina com a Riri Williams aparentemente matando a Vivi claro que a Vivi não morre e isso que vai desencadear a parte final o arco final nessas duas edições finais que vai ser um embate entre os campeões atuais os 10 personagens que vieram depois os 10 heróis de uma variedade variedade étnica bem grande com os 5 membros originais embora esse volume final esse volume 4 a gente não tenha as grandes discussões dos campeões que era o que fazia diferenciava eles de outros supergrupos que era a questão social a questão as questões de discussão mesmo políticas aqui a gente não vê diretamente mas de certa forma o Jim Zuby consegue inserir como metáfora o discurso de ódio o coração negro aparece ele começa a corromper esses jovens heróis trazendo neles sentimentos de inveja sentimentos de raiva entre os personagens ao corromper esses jovens heróis os velhos que não são tão velhos assim eles tem que retornar ao embate físico entre os personagens mas o grande lance que eles querem que o Jim Zuby quer fazer é amarrar essa ideia do coração negro com a metáfora do poder do ódio como um motor do esfacilamento das relações humanas e eu acho que o Jim Zuby acerta muito bem nessa metáfora achei bem interessante e a forma de combater esse ódio que gera ganância gera corrupção gera medo é a esperança a esperança que a gente encontra nesses jovens heróis bem interessante a forma que ele trabalhou e abre um precedente um final interessante para a próxima fase a gente sabe que tem a Império agora eu quero saber como que esses heróis vão ser tratados nessa nova na nova mega saga da Marvel que é a Império a história do Nova eu falo Nova várias vezes principalmente quando tem um Nova na história mas a história do Nova é a primeira edição do Sam que volta para a Terra ele está vivendo uma vida bem legal com o pai dele com a mãe dele mas a gente já percebe que algo de ruim vai dar alguma coisa ruim vai dar vai dar problema para a vida do personagem e isso vai se desenvolver ao longo de acho que foram 15 edições do personagem que foram lançadas então essa primeira edição ela não faz sentido ela tem uma ligação do personagem ele é o protagonista das duas primeiras edições pelo menos da Campeões mas eu acho que poderia ter sido colocado outra história talvez até a primeira edição do Nova quando conta a origem dele mas enfim foi isso que foi inserido aqui para ser para ser completado o encadernado talvez seria melhor até que essas edições 7 a 10 7, 8, 9, 10 são 4 edições só tivessem no encadernado anterior ele seria mais caro e maior mas pelo menos ia ter ia ser uma fase inteira uma fase completa que faria muito mais sentido mas enfim essas foram as edições que eu falei hoje Aranha Fantasma Gwen Aranha Aranha Fantasma e o Campeões Vol. 4 do Jeans Up espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o shopping do preço no Facebook me sigam no Instagram compartilhem o vídeo ajuda sempre qualquer compartilhamento ajuda o canal comprar esses encadernados ou outros encadernados nesses daqui eu nem sei se tem mas tem o link na Amazon para comprar qualquer coisa por ele sempre ajuda sempre ajuda a ter novas a eu poder ter dinheiro para comprar outras possibilidades outros títulos e trazer aqui em resenhas e é isso acho que já falei tudo até mais e bons quadrinhos a ter novas e o que é isso é isso que é isso